Ei, tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition. Ó o Fairbanks aqui. O Fairbanks tá na nossa inquisição. E aí, Harding? Ahn... Quais as novidades? Só isso? Beleza. Tem uma quest aqui dentro. Provavelmente do Iron Bull. Vamos conversar com ele. É um assunto privado? O que diz a carta? Rapaz! 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 Só a gente, hein? Rapaz! Só a gente, hein? Rapaz! 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 Rip! Rapaz! 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 Ah, eu vou aceitar. Eu vou passar a palavra para o Colin e o Red. Nós podemos configurar a reunião quando você está pronto. Maluco. Legal. Legal. Depois eu falo com a Cassandra. Então, temos uma missão para fazer agora com o Iron Bull. Deixa eu ver aqui. Eu estou liberando missões. Arrodo, né? Tem a do Dorian. Tem a dos Venatori. Tem a da Costa da Tormenta. Eu acho que eu vou estar fazendo a do Bull nesse episódio aqui. Vamos estar fazendo a do Iron Bull. A do Iron Bull, ela parece ser... Tipo a da Sarah, né? Que a gente vai até um lugar. E faz ela. Mas primeiro, deixa eu vir na mesa de guerra, porque terminou umas paradas para a gente fazer. Talvez a gente até libere outra missão. E se eu falar com você, Josephine? Ih! Quem é essa mulher? De quem elas estão falando? De quem elas estão falando? Posso ajudar? Can I do anything to help negotiations? Thank you, but I believe I have matters in hand. I dissuaded her from sending soldiers when she learned we'd struck an accord with a brother she's feuding with. Lady Forsythia simply employs a colorful manner of speech. Falha comigo! Eu tenho tempo, se você gostaria de revisar as coisas comigo. Eu não gostaria de impor. Se fosse impor, eu não teria oferido. Bem, eu admito, existem algumas potenciais alianças que seria bom para discutir. O que é isso? Ela tá reclamando de todo mundo Um pouco mais que isso Ah, eu não vou flertar com ela Bom Você é inestimável Caramba De vez em quando a gente tem que conversar com os outros companions, cara Não é só o pessoal que vai pra luta com a gente Tem que conversar com os outros personagens da história também Vamos descer Vamos falar Vamos lá na mesa de guerra Resolver As missões que completaram De um episódio pro outro Ok Eu botei alguma missão desse lado Não Eu botei só desse lado aqui Um escritor A missão do Varric Ahn Caring está morto Matos de maleficente Vamos ver o que deu aqui Um relatório de campo Encontramos Encontramos alguns magos assassinados Garantir um trajeto seguro para futuros viajantes Cafetão Cavalheiro Brioni Corrompidas até nós contra sua vontade Corrompidas sem ter culpa e tornando-se algo perigoso Eu já pude chamar uma criatura dessa de meu amigo Eu perdi na rebelião Ahn A gente tem que dar continuidade Foi sua filha Que não era maga Mas há boatos Dela simpatizar com o seu problema Testemunhas dizem que Um selo dos templários Foi encontrado por perto Depois dos eventos em Kirkwall E da luta das terras distantes As pessoas têm medo Dos extremistas dos dois lados Se espalharem Se espalharem A notícia de que perdemos O controle dos templários Assim como a da chantriã Antes de nós Talvez Percamos o apoio da nobreza Rapaz Eu vou botar a Josefine Para fazer essa missão A do Vary Que eu vou colocar A Leliana Jevlon estava Aguardando Fora do escritório Da capitã Quando Donen Brennokovic Esguerou-se Para fora derrotado Ainda não temos Um mandato de prisão Temos Jevlon parecia Quase aliviado Não Donen olhou Seu parceiro nos olhos Porra Isso é parte do livro Eles estão tentando Acusar Aparentemente Eles estão tentando Acusar o Vary De estar matando pessoas Vamos lá Pronto Já tem os três Aqui para fazer missão Não tem mais como Mandar mais ninguém Vamos lá Opa Cinemática Uai Que cinemática É essa Uai Esses aqui São os Treinadores Não são Esses aqui Parece que são Os treinadores Não são É Esses aqui São os treinadores Eu preciso fazer Essa daqui Caminho do assassino Eu tenho que matar Esses caras Nesses lugares Aqui Eu tenho que ir em Val Royale Comprar os materiais Eu tenho que matar Os inimigos Que eles pediram Essa era a cinemática Dos treinadores De classe Que estranho Ela não ter aparecido Antes Bom Vamos fazer a do Iron Bull Agora Que é a missão De companion Dele Vamos lá Ele tem que ir Para a costa Da tormenta Tem coisas Na costa Da tormenta Para fazer Red Lirium Eu acho que Eu já vou Estar levando Varric Criatura sombria Acho que Eu vou estar levando Black Wall Iron Bull E Varric Tem coisas Para fazer Aqui Com Darkspawn Vamos vir aqui No acampamento Se tem uma missão Para pegar Também Vamos lá Varric Black Wall E Iron Bull Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nosso contato Kunari Deve estar aqui Para nos encontrar Ele está? Bom Deve ter de ver Você de novo Hissrod O touro Se chama Hissrod Caramba Prazer em conhecê-lo Deve ter de ver E ver Um grande Tevinter Venha 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 Ben Hasrath Acredita É por isso Estamos aqui Nosso Dreadnought É Segundo De vista E De Outra De Venatoria De Venatoria De Eliminar Venatoria E Signale Dreadnought Por você Por você Tudo bem Por você Tudo bem? Não sei Eu nunca gostei De cobrir Um Dreadnought Run Tô Muitas Para o Crap Para ir Se Nossos Scouts Underestimam Números Estamos Mães Se Não Não Deixar Os Venatoria Mães O Sip Is Risky Risky Than Letting Red Lyrium Into Min Rathos Se Tiver Mago There Might Be Venatoria Mães On The Ship As Well If The Dreadnought Can't Handle Them It's Unlikely There'll Be More Than Two Or Three Mães On The Ship And They'll Be Dead By The Third Shot On Lando A Half Dozen Venatoria Atacking The Dreadnought From Cover Could Do Some Serious Damage If It's Dangerous For The Dreadnought Close To Shore Why Not Attack When The Smugglers Reach Open Water Any Decent Smuggling Ship Can Spies Might Not Know When Or Where This Is Risky Yes But It's Our Best Chance To Destroy The Shipping Operation Permanently Top Front Let's Go Hold Up Our End Of The Bargain Then My Agent Suggested Two Possible Locations The Venatori May Be Camped To Guard The Shore There And There We'll Need To Split Up And Hit Both At Once I'll Come With You Boss Ok Cara É o Seguinte Essa Missão Eu Não Sabia Eu Não Me Lembrava Que A TV Na Tori Aqui Senão Eu Trazia O Dorian Ah Gostaria De Discutir O Kune Pra Mim É Desconhecido To Be Honest I Don't Really Understand Enough Of The Kune To Judge It I Think You Have To Be Raised Under The Kune For It Ever To Make Sense The People Who Join As Adults Either End Up Unhappy Or Well For Many It's Just A Kind Of Form Of Slavery I Like The Simplicity I Like Knowing My Place And Knowing That It's The Right Place Other Parts I've Struggled With Myself It Sounds Like Following The Kune Hasn't Always Been Easy I Had A Temper Full Nickname For Me Gap Comes From Gat Lock The Explosive Powering Canons I Was So Angry When I Was First Freed I Wanted Revenge I Wanted To Find My Family Who Was Still Enslaved In Min Rathos I Thought About Leaving When The Kune Didn't Tell me What I Wanted To Hear But I Didn't Why Not The Canary Was Always Ready To Listen To Teach They Care For Me As Much As One Of Their Own And If I Leave The Parts Of The Kune That I Don't Like And Never Going To Change Caramba I Rolei Eu Pensei Que Tivesse Como Selecionar Com Número Olha Você Conhecia O Iron Bull Caramba Eu Nunca Ouvi You Never Told Me About This One Of The Few Things He Hasn't Shared With You Like Ever Sure Bull Share The Secret Ben Hasrath Reports But Keep That Bit Where You Save The Elf Boy To Yourself Is Bull Going To Get In Trouble For Passing Those Reports On The Ben Hasrath Aren't Pleased With How For Coming Ball Has Been But He Was One Of Their Best He Kept The Streets Clean In Sahara Longer Than Anyone Before Him Or After He Fought Until It Nearly Killed Him The Ben Hasrath Trust Him Enough To Accept How We Join The Inquisition Even If They Don't Like It Besides They Hate Discarded Tool That Caramba É Uma Aliança Útil Caramba Ter Os Kunari Na Inquisição É Muito Bom Once They're Down Send Up Your Signal That Will Let The Dreadnought Know It's Safe To Come In Understood Chief Remember You're Gonna Want To Volley To Start But Don't Get Suckered Into Fighting At Range They've Got Mages It's All Right We've Got A Mage Of Our Own I'm Not A Mage Getting Close And Take Their Enchanter Down Before He Takes Over The Battlefield He'll Be Shipman Bad Yes I Know Thanks Mother Tunari Don't Have Mothers Remember We'll Be Fine Chief All Right Chargers Horns Up Horns Up Ready Whenever You Are Boss Rap Tamo Pronto Vamo Lá Ready To Head Out Right Chargers Hit Hard And Hit Fast When This Is Over Drinks Are On Me You Got It Chief Chargers Double Time Let's Move Ok Vamos direto pra lá Eu fico me perguntando Será que se eu tivesse trazido Dorian Nessa missão Seria interessante Ué Não dá pra passar pra cá não Que merda É pra cá então Vamo lá Eu pensei Será que se eu tivesse trazido Dorian Pra essa missão Seria diferente O jogo não teleportou Pra onde eu queria Ele veio direto pra cá Quando a gente iniciou a missão Na hora que Olha lá Mais venatório Vocês vão apanhar Mano Ô filha da mãe Que isso? Quem é que tá gritando Caramba É É Trabalhar pros Trabalhar pros Grey Wardens É parecido com Trabalhar pro Q Se você é um Grey Warden Você meio que tá condenado a morte Tecnicamente Eu esqueci de colocar essa arma nele Então meio que Tecnicamente Olha essa armadura que foda Dos Grey Wardens Pena que essa daqui é melhor Se não usava Então tecnicamente É a mesma coisa né Você Você se entrega a um propósito E é isso Deixa eu jogar com Iron Boom Esse mago aqui Meu amigo Toma Eu peguei um Eu peguei uma build Que é a de sicário Pro Iron Boom Eu troquei Parece que ela tá bem maneira Eu só preciso me acostumar Com as skills Eu não tô mais com aquele Charge do boi Eu tirei Nossa Que que é isso? Um elmo Caramba Só o Iron Boom Pode usar Ok É um elmo Que só ele usa Não é nem Kunari Tipo só ele Iron Boom Pra saia de malha Isso é bom Vamos lá Vamos fazer o sinal aqui Ah lá Deu certo Caramba Putz Cheio de mago Eles podem Eles vão morrer Maluco Que isso velho Olha isso Os homens do Iron Boom Serão abandonados Pra morrer Não A gente vai perder Cram E todo mundo O coração Será sacrif... Mano Eu não vou sacrificar Os Chargers não Salve os homens Não vale a pena não Olha Olha Gaff Podemos salvar isso Ah Eu tentei ser gente boa Com o cara Mas já era Caramba Ou era isso Ou sacrificar Todo mundo Não valia a pena não Ih maluco Ah cara Como tá se sentindo aí Olha Bom trabalho Olha Foi uma boa escolha Ah lá Foi uma ótima escolha Caramba Ainda bem que a gente não Ainda bem que a gente não matou os Chargers Foi uma ótima escolha Não ter matado os Chargers Eu teria me sentido muito mal Se eu tivesse matado a Cram O resto do grupo Eu ia me sentir muito triste Olha É isso Conseguimos E aí Iron Bull Que isso Que isso Tentando matar ele Caramba Cara Você os esperava Podia ter avisado Como é que tá o ferimento E se tiver veneno E se tiver veneno Caramba 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 Para ele informar Informar o ataque Ah ele vai avisar Ah Agora sim Maluco Conseguimos a amizade Com Iron Bull Nossa Valeu muito a pena Como valeu a pena Cara Na moral Ainda bem que eu não matei ninguém Não matei os Chargers Ih Aqui é o quarto Aqui é o quarto do Cullen Maluco Eu até agora Não falei com o Cullen Galera Eu não vou falar com ele Nesse vídeo não Cara Deve ter muito diálogo Com ele Vamos fazer o seguinte Vamos ir na mesa de guerra Liberar uns lugares Eu tenho certeza Que Tem uns lugares Que vão dar Vão completar Vão completar As quests Dos companions Em pris Do Lyon Outros mapas Vamos liberar eles Para a gente poder Visitá-los E fazer as quests Da Cassandra Da Vivienne E do Dorian Que está faltando Dorian Conheço Tu História O Iron Bull Não é um Brukutu Ele é um Um espião Então a gente Até acha Que ele está Mal Mas ele Ele é bom Esconder As expressões Caminhos do Oeste Eu vou liberar Esse lugar Aqui Seguindo ordens Estabelecemos Uma posição Segurando os caminhos Dois Já ouvemos Um embate Convenatório Mas sem morte Solicito o reforço O termo Deserto árido Não faz jus Esse lugar Tenente Harding Eu não vou viajar Para lá agora Mas eu vou Liberar o local Planícies Exaltadas A gente tem Que liberar Esse lugar Cullen Nossos espiões Examinaram o colapso Do contato Entre Valroy E forças Do Exército Imperial Nos vales Tropas dos dois lados Concordaram Em cessar As hostilidades E depois Se retiraram Para suas bases Para esperar O resultado Nas discussões De paz O que aconteceu Depois da retirada É um mistério O último comunicado Do Marechal De Gaspar Informou Um surto De deserções Depois disso Silêncio Concordo Que isso justifique Mais investigações Faça O que quiser E meus agentes Lhe darão apoio Vamos liberar Estabelecemos Um posto avançado Nas planícias Exaltadas A batedora Chef Hard Está no caminho Para ordens futuras Não vou para lá Agora Tem como mandar Alguém fazer isso Aqui Para pegar Recurso O Cullen Depois eu mando Vamos liberar Empris Do Lyon As colinas De Empris Do Lyon Estão em perigo Uma servente Que havia voltado Recentemente De uma visita A um time Sarnia Falou De homens Rudes Com elmos Na pedreira Da aldeia E do aparecimento De cristais vermelhos Estranhos Nos campos Próximos Suspeitei Ser lírio vermelho Enviei homens Para investigar Mas as pontes Que levam A região Foram todas Destruídas Obra dos templários Vermelhos Eu aposto Se não agirmos Depressa Talvez todos Os planaltos Sejam perdidos Queria ter notícias Melhores Minha querida Meus cumprimentos Calorosos Para sua família Rezo para o fim Desses ventos Caóticos De inverno E para nos encontrarmos Novamente Na primavera Seu verdadeiro amigo e aliado Eduard Desjardins Caramba Que nome estranho Da porra Nós avançamos Até Sarnia Batedora Chefa Chefe Pelo amor de Deus Está com a vanguarda Enviada para montar Um acampamento Da inquisição Seus primeiros relatórios Indicam que o livro vermelho Está se espalhando Peraí Eu acho que já pegamos Quase tudo aqui Vamos botar o Cullen Para pegar recurso Nessa merda aqui Pega recurso aqui Sepultura Esmeralda Já está liberado O que falta liberar aqui Deep Roads Isso aqui é coisa de DLC Não é? Acredito Bacia Gelada Essa daqui A gente não liberou ainda não Agradeço Para a embaixadora Josephine Agradeço muito Pelas correspondências Anteriores Confesso que é difícil Fazer as pessoas De Orley Levarem essa Descoberta sério Devido aos eventos Recentes Mas tenho certeza De que a exploração Da bacia gelada Trará descobertas históricas Depois eu pego Essa daqui Eu estou em dúvida De qual delas É a DLC Eu acho que eu vou botar Para encontrar o Grey Warden O guardião Hawk revelou Que Corifis pode influenciar A mente dos guardiões cinzentos Se as criaturas sombrios Trouxeram até o alcance De Corifis Ele comandará Uma legião de guerreiros Muito habilidoso A inquisição deve ir Atrás do guardião cinzento Aliado de Hawk Que se esconde Em bosque eriçado Para descobrir o plano Dos outros guardiões Ninguém viajou Para... Tá bom Vamos lá Manda pra lá Eu só não vou fazer O bosque eriçado Agora tá Eu vou fazer depois Um amigo do guardião De Hawk Tá em algum lugar Por aqui Mas desapareceu Antes de falarmos Com ele Ele é bom Tome cuidado Na estrada Há muitos mortos vivos As pessoas daqui Precisam da nossa ajuda Explicarei melhor Quando você estiver aqui Isso é coisa da história Bom Vamos sair daqui Que eu vou estar fazendo Voltando lá Para aquele outro mapa Que a gente desbloqueou No episódio atrás Beleza Nossa Operação disponível Várias operações Que a gente desbloqueou Nossa senhora Muita coisa Que a gente desbloqueou Só por ter desbloqueado Os outros locais Do mapa A gente desbloqueou Várias operações novas Seguinte Nossa Quanta missão Cara Empris do Leão Atoleiro Caminho do Oeste Caminho do Oeste Empris do Leão Planície Essa é a do Dória Eu não quero fazer agora Caminho do Oeste Planície Exaltada Talvez eu deva fazer A missão Da Da Vivienne Não é? Mas Eu vou estar voltando Lá para aquele mapa Que a gente foi Para a gente dar Umas porradas Não era aqui Não era aqui Não era aqui Era bem aqui A gente estava vindo aqui A gente tinha que localizar A patrulha desaparecida Né? É aqui mesmo Bom Vamos lá Eu vou estar vindo Para cá Para baixo Vou estar pegando Os dois cristais E vou estar vendo Eu vou estar pegando Os dois cristais E vou estar Encontrando vocês Aqui Vamos lá Rapaz A fotinha Do Iron Bull Mudou Olha isso Interessante Então quando a gente Faz a quest Do Companion A foto dele muda Legal Ae pegamos um Negócio chato De pegar Esses fragmentos Vejo vocês No outro fragmento Mais um Em cima da pedra Para lá Tem uma rift Mas nem pensar Que eu vou para lá Quer dizer Hum Eu vou vir para cá Eu vou dominar Esses lugares Aqui primeiro Vamos lá Esse é o lugar Que a gente Há dois Um vídeo atrás Lutou contra aqueles Demônios dentro Do buraco Né? Vamos vir direto Para cá Essa rift Eu não sei se é nível alto Não Vamos vir para cá Primeiro Cara É um deserto Desolado Mano Não há nenhum Prazer em explorar Esse local Enquanto a gente joga Por isso que eu corto Rapaz Peraí Tem coisa aqui Olha essa estátua Diário sobre ruínas anãs Um grupo de magos humanos Se mudou para cá Estão escavando edifícios Enterrados Fundo na areia Quando tentei Me aproximar deles Um dos trabalhadores Me arrastou para um canto E sussurrou para eu ir embora Antes que os Venatori Me pegassem Eu não ia dar ouvidos Até que ele me mostrou Seus cortes Esses magos tinham usado Seu sangue Seus feitiços Eu fugi Queria poder fazer alguma coisa O que esses Venatori querem O edifício que vi Pareciam tumbas Do estilo antigo Feirel era um mestre Fabricante de runas Talvez a cidade Reverenciasse Tanto seu trabalho A ponto de selá-lo Então eles estavam Escavando uma cidade De anões Fabricantes de runas Interessante E era aqui Aquela patrulha Que sumiu Está aqui Vamos Lutar contra As aranhas Nossa senhora O dano Olha o dano Do Iron Boom Cara Marca ela Meu amigo O Iron Boom Está muito forte Cara O único ruim É que ele não agra Ele não tem como Tauntar os inimigos Ele não é Não tem essa habilidade Derrubando o chão Eu ganho barreira Enquanto eu ataco Com a garra dele Muito massa Eu preciso pegar Essas Assassin Roots Para fazer a quest De assassino Olha o porradão Que raiva Bicho ignorante Ele ainda ganha bônus Quando alguém morre Esse personagem aqui Vamos fazer um acampamento Aqui Eu estou sentindo falta Daquela habilidade De dar um charge Com o personagem Não que ela era Essencial Para jogar Mas definitivamente Era útil Maluco Eu perco vida Enquanto eu ataco Mas enquanto eu estiver Atacando Eu continuo Eu continuo vivo Por causa do Do escudo Que eu ganho Enquanto eu bato É uma habilidade Muito foda Essa daqui De onde está Vindo canto De passarinho No deserto Cara Isso não faz sentido Nenhum Eita Um acampamento Ali Eu vou Eu vou fazer O meu acampamento Aqui Depois eu vou ali Matar os caras Ok Tem venatório Pra cá Eu acho que eu vou Matar eles primeiro Antes de fazer o acampamento Vamos matar eles Vem maluco Tem um cara invisível Aqui Derruba no chão Ai Errei Maluco Pronto Derrubei Puxa Nossa senhora Morreu Minha tosse Até voltou Maluco Porra Vamos lá Fazer o nosso Acampamento Caramba Dorian O Dorian Finalmente está Tacando fogo Nas coisas Agora Parece que era Um bug Sei lá Vamos lá Aê Fizemos o camp Fizemos o camp Fizemos o camp Cara Areia em ruínas Eu não sei se eu vou pra cá Vamos montar esse aqui Depois o outro Só pra gente encerrar Bonitinho Vamos tá Não vou montar nenhum outro Vamos tá encerrando Vamos tá só fazendo Aquela missão ali em cima Pra gente encerrar Um episódio Bonitinho Tendo feito Umas missõezinhas Do mapa Eu gosto assim Quando Eu faço Uma missão Da história Uma secundária E fecho os objetivos Cheio de venatório Maluco Vem maguinho Derruba no chão Puxa Derruba no chão Não Vou bater normal Eu tenho que usar Outra habilidade Boa Me curei Aê Maluco Eu tô aprendendo A jogar com essa build E ela tá sendo Muito promissora Se eu usar A habilidade Voracidade Eu me curo É a única coisa Boa Que eu posso fazer Quando eu tô com a vida baixa É até bom Usar voracidade Ao invés de usar poção Com Iron Bull É até mais interessante Vamos ler o que tá aqui Esboço da tumba Do cemitério Caramba Agora a gente tem que achar Isso aqui Ai 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 Vem cá raposa Agora sim Finalizei E curei Bom Tem mais coisa pra cá Tem mais negócio pra cá Nossa Tem mais Tem coisas pra gente achar Morena Não importa o que você faça Saia do cênio Antes de escurecer Desenterrar nessas tumbas É uma operação delicada Não podemos lidar Com aracnídeos gigantes Com os pindos em nós É o bastante Para me fazer desejar Que não tivéssemos Perdido os templários Na fortaleza Terenfal Diga o que quiser Mas eles acabariam Rapidinho com esses monstros Voltarei ao acampamento principal E pedirei uma escolta de soldados Antes de entrarmos nesse lugar De preferência durante o dia É... Bom Eu não vou tá indo agora nos lugares Eu vou tá encerrando por aqui No próximo episódio A gente vai tá explorando esse local aqui E... Fazendo alguns tesouros Desse mapa aqui A gente tem que ficar ligado Matar essa fera aqui Fechar a Rift Meu amigo Vai ser uma aventura, né? Haha Fui! Fui!